Fala galera do Prevup, aqui é professor Gabriel falando, formador da área de Física. Então pessoal, nesse pequeno podcast, eu gostaria de falar com vocês sobre corrente elétrica. Mais especificamente, o sentido da corrente elétrica. Então, vamos pensar pessoal, que a gente tem uma pequena bateria ligada em um circuito. Então eu tenho uma bateria e eu tenho um fio de cobre ligando os polos dessa bateria. O polo positivo e o polo negativo. Ok, vamos lá pessoal. O que eu queria dizer é que existem dois sentidos da corrente elétrica. O que se chama de sentido real e o que se chama de sentido convencional. Então, a seta da corrente elétrica normalmente é desenhada nos circuitos no sentido em que os portadores de carga positivos se moveriam. Mesmo a gente sabendo que, na verdade, os portadores de carga são negativos, no caso os elétrons, e se movem no sentido oposto. Então, apesar dos elétrons, por razões históricas, a gente usa a convenção de desenhar o sentido da corrente elétrica como o sentido dos portadores de carga positivos. Então, veja só, se eu tenho um movimento de elétrons, cargas negativas, em um sentido, você pode pensar que aquela região que perdeu elétrons vai ficar carregada positivamente. Então, um fluxo de cargas negativas para um sentido pode ser entendido como um fluxo de cargas positivos para o sentido oposto. Então, repetindo, qual o sentido convencional da corrente? Aquele em que os portadores de carga positivos se moveriam. Nós podemos usar essa convenção porque, na maioria das situações, supor que portadores de carga positivos estão se movendo em um sentido tem exatamente o mesmo efeito que supor que portadores de carga negativos estão se movendo no sentido oposto. Nos casos em que isso não é verdade, nós podemos abandonar a convenção e descrever o movimento de modo como ele realmente acontece. Tudo bem, pessoal? Então, fica mais uma dica aí para vocês. Muito obrigado.